Vamos agora aprender mais uma técnica, o pull-off. A ideia básica do pull-off é deixar dois dedos colocados, sempre o mais próximo possível do traste. Então você toca uma vez com a mão direita e dá uma beliscada com esse dedo, puxando levemente a corda para baixo, fazendo assim com que este dedo fabrique o som que vai sair daqui. Veja. A mão direita está tocando somente uma vez. Essa técnica é muito legal para dar velocidade aqui para a mão esquerda. Bom, eu vou demonstrar com a tablatura que eu escrevi. Nós temos aí o primeiro penta. Na quarta corda eu vou usar o dedo 4 e o dedo 2. O dedo 3 está aqui, ele pode atrapalhar um pouquinho a visão, mas na verdade quem está trabalhando é o 4 e o 2. Descendo uma corda, agora eu vou usar o dedo 4 e o dedo 1. Descendo mais uma, 4 e 1 novamente. E agora eu vou usar o 3 e o 1. Por onde eu desci eu vou subir. No caso desse exemplo que eu escrevi, tenha paciência, porque nós vamos utilizar muito o dedo 4. E ele é o dedo mais fraco da mão esquerda. Como é uma técnica que exige força... Perceba como eu estou puxando a corda para baixo. Então como é uma técnica que exige força, você pode encontrar um pouco de dificuldade no começo. Tenha paciência, estude que vai sair com calma. Obviamente que um exercício de técnica não quer dizer que você, por fazer algumas vezes, estará tocando a técnica. Técnica é uma coisa que você tem que estudar sempre, né? Vamos dizer assim, incluir no seu estudo diário um pouquinho de técnica. Principalmente aquelas que você tem mais dificuldade. Porque essas técnicas que eu estou demonstrando são utilizadas o tempo todo nas músicas. Não são coisas aleatórias e difíceis de se encontrar. Então às vezes você vai tocar uma música que você gosta, e você não consegue fazer determinadas frases por causa de uma técnica que foi utilizada. O exemplo B é um pouco mais musical. Eu peguei a ponta da escala, olha. 5, 2 e 4, 2. Nós temos que pensar o seguinte, o hammer é uma técnica que é utilizada para dar velocidade. Então, normalmente nós utilizamos o hammer para subir uma escala. Eu demonstrei descendo, mas normalmente os baixistas utilizam o hammer para descer e o pull off para subir. Então, por exemplo, eu desço com o hammer E subo com o pull off E a mão direita pode tocar tudo alternadamente E a mão direita pode tocar tudo alternadamente E a mão direita pode tocar tudo alternadamente